Música Na força de uma raça, na luta já vencida Cercamos sempre uma raça, da grande e fiel torcida Fragantino o melhor, primeiro a emoção O campo é o maior, arrebenta o coração Certeza bem guardada, a arte do meio do campo Velocidade no ataque e a bola entrando no campo Fragantino o melhor, primeiro a emoção O campo é o maior, arrebenta o coração Certeza bem guardada, a arte do meio do campo Velocidade no ataque e a bola entrando no campo Olê, 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 olá Se massa bruta só joga pra ganhar Vamos lá, rapaz, vamos lá menino Venham, vamos todos O futebol é Bragantino Chegou a hora da luta, é o alvinegro em ação Pra gança toda se inflama, massa bruta campeão Na força de uma raça, na luta já vencida Ergamos sempre uma taça, pra grande e fiel torcida